Falam, meus queridos filhotes do nosso canal, Tons de Ribas. Ou de Ney Ribas. Todos me conhecem, né, gente? Bom, filhotes, o que a gente vai estar falando hoje pra vocês? A gente vai falar sobre as horas... Estou sem relógio. Sobre as horas iguais. Se você aí é como eu, que bateu no reloginho, ou no do celular, ou lá do PC, e vê lá, 13 e 13, duas e duas, ou seja, os minutos, mentira, as horas e os minutos iguais. Não percam este vídeo. Então, fiquem aí, curtam, beijo no coração de vocês. Fui! Fala, meus filhotes lindos deste canal. Eu esqueci de pôr o fone. Vamos pôr. Vamos se abobinar? Fala, meus queridos filhotes deste canal, Tons de Ribas. Tudo bem com vocês? Vocês sempre estão, ó, ótimos, né? Bom, filhotes, o que a gente vai estar falando hoje? Eu vou explicar pra vocês o significado das horas iguais. Eu, principalmente, vejo com frequência, assim, que às vezes eu me assusto. Eu bater o olho, às vezes, lá no reloginho, tá lá, 12 e 12, 13 e 13, 19 e 19, 20 e 20 e por aí vai. Então, a gente vai esmiuçar um pouquinho o tema pra vocês. Se vocês são como eu, que, do nada, batem o olho no reloginho, tá lá, 20 e 20, 13 e 13, 23 e 23. Então, vocês são como eu. Bom, então, o que isso quer dizer, né? O universo, filhotes, ele está sempre o quê? Imanando os seus recados, né? E cabe a nós sabermos o quê? Interpretar ou deixar que passe desapercebido tais sinais. Muitas pessoas, né, assim como eu, sempre que observam o relógio, começam a ver essas horas iguais e minutos iguais, né? Então, como eu disse, a cada dois dias, pelo menos, quando eu observo lá o reloginho, sem querer me deparo com as benditas horas iguais. E muitos sites de esoterismo, misticismo, ou até mesmo em alguns sites espirituais, mencionam que quando a gente começa a observar essas horas iguais, estamos nos espiritualizando e recebendo o quê? As mensagens universais. Sendo de quem? Dos anjos, dos mentores espirituais, né? E simbolicamente de quê? Do universo, né? De uma forma geral. Até fala, né? Até alguns sites falam, aliás, que quando estamos alinhados, entre aspas, né? Se é que a gente pode mencionar assim? Com os nossos mentores e com a espiritualidade, de uma forma geral, é que a gente começa a receber essas informações. De que maneira? Observando justamente o quê? As horas iguais nos relógios, seja no seu celular, seja aqui na telinha do computador, seja no seu relógio de pulso. Enfim, bom, então vamos lá, né, Valdinei? Vamos deixar de conversa fiada aqui, vamos o quê? A foco, né? Ao significado das horas iguais. Então, o que significa quando a pessoa vê, por exemplo, 1 e 1? Ou seja, né? 0-1, 0-1. Uma mensagem que você está recebendo, pra quê? Pra você começar um novo projeto. De repente você estava lá com uma ideia, desengaveta ela e mete bronca nesse projeto. Quando a gente começa a ver, por exemplo, 2 e 2. 3 e 3, Valdinei, qual é? É uma mensagem que dá pra que você o quê? Equilibre a sua energia. Então, você pode equilibrar meditando ou tomando um banho de ela, que você queira. Ou simplesmente sentado ali, de olho fechado, no sol recebendo a energia prana. Enfim, é pra você equilibrar a sua energia. 4 e 4. O que essas horas querem nos dizer? Pra gente tomar cuidado com o excesso de preocupação da vida material. Ok? Então, assim, se você começa a observar lá 4 e 4, é pra você tomar cuidado aí que você está preocupando muito com a sua vida material. Então, vamos pisa no freio um pouquinho. Quando a gente vê 5 e 5, É pra você o quê? Mostrar-se para o mundo. Deixa a tua timidez de lado e, sabe, comece a fazer amizades. Saia daquele casulo. 6 e 6. Qual é a mensagem de 6 e 6? A família é a união de espíritos que se unem por laços cárnicos e de afinidade. Então, quando você vê 6 e 6, quer dizer necessariamente com a família, a tua família ali. Então, são pessoas que você tem laços cárnicos e você tem afinidade. De repente, você tem mais afinidade com um amigo teu do que o teu próprio irmão ou tua própria irmã. E não necessariamente são da tua família. Entendeu? Ok? Podemos dar sequência. 7 e 7. 7 e 7, quando a gente observa, quer dizer que a gente precisa dedicar mais ao lado intelectual. Ou seja, a gente precisa estudar um pouquinho mais. 8 e 8. É hora de dar mais importância a quê? A sua organização financeira. Então, você viu lá? 8 e 8. Vamos dar aí importância mais para a organização financeira. Beleza? 9 e 9. O que significa? É hora de quê? De finalizar e colocar em prática os projetos que você começou e não terminou. Entendido? 10 e 10. Quando a gente começa a observar lá, 10 e 10. É hora de quê? De limpar o passado e se concentrar no momento presente. Até dou uma dica aqui. Se você vê muito aí 10 e 10, comece a fazer aí um rouponopono para estar fazendo essa limpeza aí do passado. 11 e 11. O que as horas 11 e 11 significam? É uma chamada urgente para o teu plano espiritual. Como assim? Para você se espiritualizar e buscar um caminho que eleve o seu espírito. 12 e 12. Quando a gente vê lá no reloginho, 12 e 12. É o plano espiritual dizendo que o quê? Que você precisa de equilíbrio entre os corpos. Quais corpos? O seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo mental. E o teu corpo espiritual. Ok? Quando a gente começa a observar, 13 e 13. Então, o que quer dizer essa mensagem? Então, se você não busca novidade na sua vida, a tendência é o quê? Que você fique o quê? Triste, melancólico e até depressivo. Então, saia disso aí. Se porventura, você está começando a ver 13 e 13. Ok? 14 e 14. Neste caso, exatamente, é o quê? Um pochão de orelha. No que isso refere a quê? Aquela coisa de você sair do casu. 15 e 15. O 15 e 15, quando a gente começa a ver, nos dá a seguinte mensagem, para a gente parar de se preocupar tanto com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Então, não se preocupe tanto com o que as pessoas pensam a seu respeito. Se você começa a ver 15 e 15, está aí a dica do universo para você. 16 e 16. O que isso quer dizer? que existem muitas maneiras de evoluir e aprender. Mas, três coisas sempre estão presentes nesse caminho. Qual que é? Estudo. Estudo barra leitura, vamos colocar assim. Silêncio e resiliência. Então, pratique. 17 e 17. O que esse horário quer dizer para a gente? Que a prosperidade não se trata somente de dinheiro, mas de ter abundância em todos os nossos aspectos. O horário 18 e 18. É hora de colocar um ponto final em tudo que atrapalha a sua vida. Está vendo lá 18 e 18 no reloginho? Sinal do universo para você colocar um ponto final em tudo que atrapalha. Ponto final, vira a página, bola para frente. 19 e 19. Pense na sua missão de vida e reflita sobre ela. Ok? 20 e 20. 20 e 20 é a hora de quê? De você agir. Para que você vai ter tanta lentidão? Então, haja. 21 e 21. O que significa o 21 e 21? É hora de ajudar outras pessoas a encontrarem um caminho de luz. Você pode ajudar as pessoas a estarem encontrando aí teu caminho de luz através de uma palavra, através de uma dica que você dá para elas. Ok? Beleza. 22 e 22. Dê mais atenção à sua saúde. Então, se a gente começa a observar muito 22 e 22, está na hora da gente rebobinar a fitazinha e dar mais atenção para a nossa saúde. 23 e 23. 23 e 23 é muito mais do que você imagina. Ou seja, você é muito, mas muito mais daquilo tudo que você imagina. Então, comece a exigir mais do potencial de vocês. Quando a gente começa a ver, então, 0, 0, 0, 0, né? O que quer dizer? Que você é a semente divina de um Deus ilimitado, poderoso e misericordioso. Sem a semente, não existe o quê? A árvore. E você, eu, todos nós, somos o quê? A sementinha. Deu para entender um pouquinho? Deu, né? Agora eu acho que ficou bem mais claro para vocês, né? E como todos os filhotes são super inteligentes, super antenados, valeu sempre a dica, ok? Então, para vocês, filhotes do nosso canal, horas iguais. Se gostaram do significado, ou se vocês começam a ver, assim como eu vejo direto e reto, dê uma atençãozinha aí, ok? Ó, beijo no coração, fiquem todos com Deus, acompanhem os nossos outros vídeos, até mais, se não é inscrito, se inscreva, fiquem com Deus, beijo.